Oh, como precisamos de fé. Eu amo, eu quero mais fé. Meu desejo nesta vida e para este novo ano que está chegando é mais fé em Deus. Deus tira qualquer dúvida que esteja em minha mente e se alguma vier a se levantar. Satanás peleja contra mim. Ele peleja contra mim. Para você, ele tenta atirar suas flechas. Mas possa eu ter aquele escudo da fé sempre diante de mim para resistir aos ardis do diabo, para deter, para derribar seus dardos inflamados? É minha sincera oração. Então... 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 Então...